Quando as fotos do casamento dessa mulher viralizaram, muitos não paravam de rir. Enquanto ela era muito bonita, seu marido, Godfrey Baguma, era o oposto. Muitos falavam que ele era feio, e falavam pra mulher que ela nunca seria feliz com ele. Mas anos depois, isso aconteceu, e ninguém podia acreditar. Todos amam bebês porque eles são bonitos e fofinhos. Na verdade, os pais geralmente não querem largar eles nem por um segundo. E quando Godfrey Baguma nasceu, foi a mesma coisa. Sua mãe o amava muito, e todos queriam passar um tempo com o garotinho. Infelizmente, quando o menino fez 10 anos, algo aterrorizante aconteceu com seu rosto. Algo de repente começou a crescer nas bochechas dele. Embora todos esperassem que o inchaço desaparecesse, o que se seguiu foi algo terrível. O inchaço-tumor continuou a crescer, até deixar Godfrey completamente desfigurado e reconhecível. Foi nesse período que o amor da mãe dele foi posto à prova, e ela falhou. Ela não podia entender por que de repente o filho dela tinha aquela aparência. Ela agora achava que ele devia ficar escondido em um quarto escuro e nunca mais ver a luz do sol. Então ela o abandonou, deixando-o aos cuidados da avó dele. A partir dali, a vida de Godfrey teve uma virada miserável. Por causa de sua condição, muitos privilégios foram negados ao garoto. Ele não podia ir a lugares lotados, como mercados e parques. Na verdade, outros pais tiravam ele de perto de seus filhos, quando ele tentava brincar com eles. Eu sabia que era diferente por causa do jeito que as crianças olhavam pra mim. Elas apontavam pra mim e riam. Então, conforme eu crescia, comecei a olhar no espelho frequentemente. Até que um dia eu também fiquei com medo de me ver. Godfrey disse. Mas aquilo era só o começo das dificuldades que ele enfrentaria ao crescer. Manhãs e noites, Godfrey se trancava dentro de casa. Para não ter que ouvir os comentários dos outros. Eu tinha medo de sair e me misturar com as pessoas. As pessoas diziam que eu não era um ser humano. Que eu era na verdade uma criatura estranha. Essas palavras machucavam Godfrey. E era ainda mais doloroso, pois ele não tinha amigos. Somente sua idosa avó, que nem sequer podia protegê-lo. No entanto, quando Godfrey fez 15 anos, ele descobriu sua paixão por fabricar sapatos. E esse foi o começo de sua história de sucesso. Eu percebi que tinha que fazer algo por mim. Já era ruim que eu tenha essa aparência. Eu não queria ficar à mercê dos outros. Então, decidi começar a trabalhar na fabricação de sapatos para me sustentar. Godfrey era muito bom em seu trabalho. E logo começou a ganhar dinheiro. Um tempo depois, ele se casou com sua primeira esposa. A despeito do desagrado de todos. O casamento foi lindo no começo. E Godfrey até teve dois filhos com essa mulher. Infelizmente, o casamento acabou após ela começar a ter um caso com outro homem. Eu acho que ela se deixou levar pelo que os outros diziam. Eles diziam que ela merecia coisa melhor. Diziam que eu era muito feio para ela. Quando descobri que ela estava com outro homem, fiquei de coração partido. E não conseguia mais olhar nos olhos dela. Todos merecem parceiros fiéis, independente da sua aparência. Godfrey disse. Após o fracasso do casamento de Godfrey, todos achavam que ele mereceu. O que ele estava pensando? Que ele seria feliz para sempre tendo essa aparência? Eles diziam zombando dele. Mas logo algo aconteceu que fez todos se arrependerem de suas palavras. Certo dia, Godfrey estava em sua loja, quando dois homens foram até ele. Eles disseram que eles faziam parte de um evento e queriam que ele fosse o convidado principal. Primeiro, Godfrey hesitou quando o homem contou sobre o evento. Até então, poucas pessoas o conheciam. Então, ele tinha certeza que se ele comparecesse no programa, suas fotos iriam viralizar e ele receberia muita atenção negativa. Esses homens queriam que ele participasse de um concurso de um homem mais feio do mundo. Eventualmente, após ponderar bastante, Godfrey concordou em participar do evento. E essa decisão mudaria a vida dele. Eu estava pronto para o que viesse daquilo. Mas, mais importante, eu estava determinado a usar aquilo ao meu favor. Eu senti dentro de mim que era hora de transformar a vergonha em glória. Godfrey disse. Esses homens tiraram fotos de Godfrey em diferentes poses. Então, ele entrou no concurso. E adivinha só. Ele ganhou. Essa vitória o rendeu o apelido de Sebab. Que significa o homem mais feio de todos. A história de Godfrey viralizou. E suas fotos receberam comentários positivos e negativos. Todos queriam ver ele. Então, diferentes empresas começaram a organizar eventos. E convidavam Godfrey para aparecer. Só para que as pessoas pudessem vê-lo pessoalmente. E é claro, eles o recompensavam lindamente pela sua presença. Agora que Godfrey estava nos holofotes e ganhando bastante dinheiro. Aqueles que o maltratavam antes. Se arrependeram amargamente de suas ações. Alguns até queriam favores dele. Mas não podiam ir até ele. Por causa do jeito que o trataram no passado. Independente do que qualquer um pensasse. Godfrey tinha ainda mais truques na manga. Que o tornariam ainda mais bem sucedido. Oportunidades de ouro raramente aparecem na vida. E Godfrey nunca as deixava passar. Utilizando seu status de celebridade local. Esse talentoso homem começou uma carreira na música pop africana. Ele lançou várias músicas que chamaram a atenção de seus fãs. De fato, seus vídeos musicais no YouTube já somam milhões de visualizações. Por exemplo, o clipe da música Bagala Sebab de Godfrey Baguma. Que foi lançado em 2014. Já soma mais de 15 milhões de visualizações. Mas mesmo agora que sua vida mudou para melhor. Ainda havia algumas preocupações. Será que Godfrey iria encontrar o amor de novo. Após seu primeiro casamento fracassar? Qual é exatamente a razão de sua aparência? E seus filhos também herdariam aquilo? Você já vai saber isso e mais. Godfrey decidiu se casar com uma nova esposa. Mas amigos, familiares e até estranhos não aprovaram a ideia. Muitos ainda zombavam dele. Ele não tinha aprendido nada no primeiro casamento? É claro que ela iria abandoná-lo. Pois nenhuma mulher jamais amaria isso. Eles pensavam. Mas logo essas pessoas engoliriam essas palavras. Em 2013, Godfrey se casou com uma linda mulher. Chamada Kate Namanda. O casamento foi colorido. Com amigos e familiares presentes. Veja, a maioria das pessoas pensou que a união deles fracassaria em 6 meses. Mas já se passaram anos. E o casal segue firme e forte. Godfrey adora sua esposa. E Kate faria qualquer coisa para fazer seu marido feliz. A união deles já foi abençoada com 6 crianças. Em uma entrevista, Kate disse. Godfrey não é bonito por fora, mas é lindo por dentro. Eu gostaria que as pessoas o vissem como eu o vejo. Por muitos anos, esse homem nem mesmo soube porque ele ficou deformado. Às vezes eu sinto como se tivesse acontecido do dia para a noite. Por muitos anos, eu não soube porque minha aparência mudou. Mas depois, eu decidi pensar que talvez era tudo plano de Deus. Godfrey disse. Durante esse período de dúvida, Godfrey tinha muito medo que ele passaria sua aparência para seus filhos. Uma de suas filhas se parecia com ele. E ele até desejou que ela parasse de crescer. Ele temia o dia em que acordaria e perceberia um estranho inchaço crescendo no rosto de um de seus filhos. Quando eu olho para ela, eu vejo um clone de mim. Eu me preocupo com meus filhos porque eles são tão pequenos. E eu me preocupo com o que aconteceria com eles se eu morresse. Em 2016, a saúde de Godfrey começou a se deteriorar. Foi nesse ponto que o médico doutor Tony Wilson finalmente decidiu prosseguir com um diagnóstico médico para Godfrey. Seis meses após fazer o exame de ressonância magnética, o doutor Wilson disse que Godfrey tinha uma rara condição, chamada fibrodisplasia. Isso afeta o crescimento e localização das células e tecidos corporais. A boa notícia é que com o tratamento e as medicações certas, a saúde de Godfrey pode ser controlada. E o mais importante, seus filhos não herdariam sua condição. O dia em que o médico disse que meus filhos não sofreriam do meu destino, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu nunca tinha sentido tanta alegria na minha vida. Pareceu como se eu finalmente estivesse livre. Godfrey disse. Então, o que Godfrey anda fazendo? Diferente de antes que ele vivia passando necessidades, o homem agora tem uma linda casa e ganha uma fortuna com sua música carreira. Uma lição a ser tirada dessa história é que, não importa sua aparência, você ainda pode perseguir seus sonhos sem se envergonhar. Então, não se deixe levar pelas dificuldades. Use suas falhas para redefinir e redirecionar sua vida. E lembre-se, sua fraqueza deve ser a razão pela qual você quer ter sucesso. Confie em si e você vai ficar bem. Me conte como você superou uma situação desafiadora.